Olá, me chamo Rogério Poo e sou ilustrador. A seguir, vou te ensinar como configurar o Illustrator e criaremos os pincéis para o desenvolvimento de um retrato vetorial. Se você quiser me conhecer melhor, aqui abaixo tem um link para o meu curso na Domestika. Este é um processo muito simples. Vamos começar buscando aqui nas janelas pelos pincéis. E a primeira coisa que vamos fazer é deletar todos os pincéis que não nos servem. E eu sempre adiciono esta janela aqui junto com essas ferramentas. Primeira coisa, para criar o pincel 01, que eu chamo de pincel principal, que este é o que mais utilizaremos durante o projeto todo, vamos criar um círculo muito pequeno sem contorno e na cor preta. Clicando em Shift C, utilizando a ferramenta ponto de ancoragem, ou editor de nós, não sei, como você preferir, e arrastamos este nó até este ponto mais ou menos e faremos a mesma coisa no outro lado, formando esta forma. Clicando com Shift em cima deste editor de nós, deixaremos todos os cantos retos. Mas a parte central do nosso traço deve ser mais cheia. Para isso, a gente edita este nó arredondando a parte superior e inferior. Então vamos começar pela parte inferior, arredondamos, mesmo aqui, sempre vindo mais ou menos até a metade do traço aqui, faremos aqui também. Podemos achatar ele um pouquinho e arrastamos para dentro da caixa de pincéis, que vai abrir esta opção Novo Pincel. Aqui, nós vamos selecionar a opção Pincel Artístico e clicamos OK. Vamos colocar o nome dele como pincel principal. A largura deixamos como sendo fixa. Deixamos selecionada a opção Esticar para caber no comprimento do traçado. Aqui em Método, temos que colocar tons para que quando a gente tiver a necessidade poder substituir a cor dos contornos. Então, basicamente, já teríamos criado o nosso primeiro pincel. E ele funciona muito bem. Colocar aqui um traço menor para fazer um teste. Está ótimo. Eu espero que você tenha gostado e aprendido com esses conselhos. Caso tenha gostado, não deixe de se inscrever. Se quiser aprender mais comigo, te convido a fazer o meu curso. O link está na descrição.